Nós estamos aqui na DECAR, que é a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, para falar de dois assuntos muito importantes, recuperação de carga. Vamos começar falando sobre os produtos de limpeza, mas fiquem atentos que também tem uma carga gigantesca de 4 toneladas de mussarela e aquela união das polícias, quando tudo pode acontecer, quando a polícia civil se une à polícia militar. Vamos começar com o delegado Alexandre Bruno, para a gente entender. Mas uma coisa tem em comum entre uma ocorrência e outra. Nos dois casos, foram os motoristas contratados de confiança da empresa que desviaram a carga. Boa tarde para o senhor. No caso dos produtos de limpeza, como é que foi essa ocorrência? Conta para a gente. Boa tarde, boa tarde ao Loares, boa tarde a todos que nos assistem. Essa ocorrência, ela iniciou no estado de São Paulo. O caminhão foi embarcado com produtos da Johnson & Johnson, produtos avaliados aí em quase um milhão de reais. Essa carga deveria ser entregue em cidades do interior do estado, de São Paulo, mas o caminhoneiro, o motorista, foi cooptado por uma organização criminosa daquela região que tinha tentáculos aqui no estado de Goiás, o núcleo receptador é daqui do estado, e essa carga veio para a Goiânia. A troca de informações rápida com a Polícia Militar do estado de São Paulo nos permitiu, na força, em amplo de força-tarefa, mesclar as nossas equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, no sentido de pontuar os locais em que esse motorista poderia entregar essa carga. Foi aí que nós tivemos o êxito de não só localizar a carga toda, sendo descarregada num galpão de um receptador, mas também de prender o motorista e prender o receptador. O motorista fez vender a carga? O motorista recebeu, ou receberia, ao final da sua entrega, 40 mil reais para entregar a uma carga de um milhão de reais. Ele deu alguma justificativa? Falou que ele anunciou um falso roubo? Como é que foi? Ele iria anunciar o falso roubo depois da entrega desse produto. É questionado se ele iria fazer isso dentro do estado de Goiás, ele disse que não, em razão da atuação séria e eficiente das polícias aqui dentro do estado. Iria registrar essa ocorrência também no estado de São Paulo. Carga recuperada, entregue já aos donos? Carga recuperada, já entregue aos donos e os agentes deletivos presos, com as demais pessoas da organização criminosa que terão as suas prisões pleiteadas.